Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Quero previsões para hoje. O Benfica vence, empata ou perde com o Vitória de Guimarães? Em condições normais, eu apostaria numa vitória fácil, até porque é no Estádio da Luz, mas eu acho que os jogadores já não estão com a cabeça neste campeonato e sim na Taça de Portugal, na final contra o Futebol Clube do Porto. Logo à noite, eu estou apenas curioso para ver a reação dos três jogadores, Pizzi, Rafa e André Almeida, em campo, depois de alegadamente terem sido chamados de prima donas por Bruno Lages. A minha aposta é um empate? Diga-me a vossa, acham que vai ser conhecido já hoje o campeão português ou não? Digam-me tudo nos comentários, malta! No vídeo de hoje vamos falar muito do Barcelona, isto porque os Kule apresentaram oficialmente a camisola para a próxima temporada e até que é bem bonita. Nas épocas transatas o design tem sido horroroso, mas parece que desta vez acertaram. Contrataram também a pérola do São Paulo, Gustavo Maia, vamos falar disso mais à frente. Fiquem até ao fim que o vídeo está bom, malta! Mas antes, já sabem, só vos peço o seguinte, deixem-lhe o like, por favor, para ajudar o canal e o vídeo a serem divulgados. E já agora, se ainda não são inscritos, malta, inscrevam-se em beijos também, façam parte aqui da família, é futebol 24 horas por dia neste canal. Já sabem, não se vão arrepender, garanto-vos disso. E agora sim, sem mais demoras, bora ao que interessa, bora para o vídeo! Nos jogos de ontem da Liga Noz, o Rio Ave foi à Madeira empatar com o Marítimo sem golos. Já o Famalicão venceu a vitória de Setúbal por 2-1. Diogo Gonçalves, aos 15 minutos, fez o 1-0 e aos 89 minutos, com o jogo empatado 1-1, o mesmo Diogo Gonçalves, completamente sozinho, deu a vitória ao Fama. O vitória de Guimarães conseguiu segurar a pérola do berço, o avançado Herculano, de apenas 16 anos, até 2023. O jogador fica com uma cláusula de 60 milhões de euros, isto depois de ser associado a Barcelona e Real Madrid. Contratado no início desta temporada ao Dijon, a troca de 5 milhões de euros, Valentin Rosier tem os dias contados no Sporting. Os representantes do jogador já estão mesmo à procura de uma solução para dar continuidade à sua carreira profissional. No mínimo, o Sporting pretende recuperar o investimento feito. Na Série A, o Inter voltou às vitórias e derrotou o Torino por 3-1. Mas começou a perder, de explicência inacreditável de Andanovic e Bellotti só teve de encostar. Esleung empatou a partida com um forte remate. Aos 51 minutos, uma jogada incrível, estudada pelo genera Azuri, que deu o golo de Godin e a reviravolta no marcador. E Lothar Martinez, com muita sorte, fez o 3-1 final. O Real Madrid está agora a uma vitória da conquista da La Liga, depois de ontem ter vencido o Granada por 3-1. Mendy fez o 1-0 numa boa jogada individual. E Benzema, apenas 6 minutos depois, do mesmo lado, fez o segundo dos blancos. Em Inglaterra, o United empatou a duas bolas com o Southampton. Os Saints começaram a vencer, mas Rashford fez a igualdade. Martial fez a reviravolta após desmarcação de Bruno Fernandes e uma grande jogada individual. Mas, aos 90 mais 6, os Red Devils permitiram que o jogo terminasse empatado. O jornal L'Equipe adianta que Vitor Ozimene, avançado do Lille, decidiu assinar pelo Nápoles e o empresário do jogador já terá iniciado negociações com o clube italiano. Os franceses pedem 81 milhões de euros pelo passo do jogador. O Chelsea está-se a preparar para bater mais um recorde de transferências no que toca a valores pagos por um guarda-redes. Depois de ter contratado o Kepa por 80 milhões de euros, o The Mirror diz que os Blues estão dispostos a pagar 100 milhões de euros pelo melhor guarda-redes do mundo, na minha opinião, Jan Oblak. O Barcelona apresentou aquela que será a camisola principal para a próxima temporada, inspirada na década de 1920, considerada a primeira época de ouro do clube. Ainda na Cataluña, o Barcelona acertou a contratação do jovem avançado Gustavo Maia, do São Paulo, por 4,5 milhões de euros. O São Paulo fica com 30% dos direitos do jogador, que nunca se estreou pela equipa principal. O ex-sporting Brian Ruiz anunciou no dia de ontem a rescisão de contrato com o Santos, clube com o qual tinha contrato até dezembro de 2020. A passagem do costa-riquenho pelo Brasil foi marcada por conflitos com a direção do Peixe e o médio foi afastado do plantel. O seu último jogo foi a 12 de novembro de 2018. O jogador sempre recusou rescindir amigavelmente, ameaçando que caso quisessem a sua saída, teriam de pagar a totalidade do contrato. E assim foi. E o vídeo fica por aqui, malta. Diga-me a vossa opinião sobre a camisola do Barcelona. Gostaram deste design ou não? Eu adorei, confesso. E digam-me também, já agora, prognósticos para logo à noite. Benfica contra a vitória de Guimarães. Há campeão hoje na Liga Portuguesa ou não? Diga-me tudo. Vou estar a responder a toda a gente. Até amanhã, malta. Fui! 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 Fui!